Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, Tropa. Dessa vez é de Lash mesmo, né Platinovski? Porque ontem eu gravei o vídeo de Lash, né Tropa, e não era o vídeo de Lash. Bom, eu coloquei a caminha aqui da liberação, fui na base, coloquei a bomba pra fabricar e vim aqui dar aquele raid insan, né Tropa. Tem bastante baú grande aqui, então eu acredito que o Platinovski acabou de entrar no servidor, encheu a base de loot, né Ben, e tá por aí, farmando cartão, né Tropa. A bancada já tá intermediária. Ó, bambam! Cuidado que explode, Platinovski! Caramba, demora pra explodir a bomba? Se eu tivesse aqui perto, já tinha explodido e me matado. Ó, o Gabinelson aqui. O que que tem aqui? Tem nada aqui, ó, esperando fabricar logo essas bombas. Quando você precisa dela rápida, ela demora um ano pra fabricar. Bora, minha filha, explode! Pelo amor de Deus, o Alfa tá com pressa agora, e o Platinovski chega aqui e dá um counter raid ainda por cima. Pegar o material pra gente trancar ali rapidinho. Opa, tem material, tem bastante madeira aqui, ó. Platinovski, já ganhou bastante madeirado hoje, Platinovski, final de semana, né Ben? Começando o final de semana então, Tropa. Já começo desejando aquele final de semana insano pra vocês, Tropa. Um bom final de semana pra todo mundo e pra você e pra sua família. Olha, ó, com as 186 peças. Provavelmente deve ser algum escrito, né Tropa? Tá farmando peça rápido. Ó, colocou o ferro pra queimar na Forja. Só que Forja desligada, né? Pra senão, isso aqui não pode, pra senão. Essa Forja não pode ficar desligada, pelo amor de Deus, Platinovski. E tinha mais ferro guardado aqui. Por que não coloca primeiro o ferro pra queimar? Aí upa a base toda pra ferro e depois você vai farmar a loot. Base de pedra, já falei Platinovski, base de madeira e pedra não segura a bomba. É bomba óleo. É coisa de duas horas de servidor, você tá fazendo isso solo. Se você estiver jogando em duo, é coisa de meia hora que você tá raidando. Até a lootzinha, até mais ou menos, Tropa. O problema é que eu moro longe daqui, né? Ah, mano, mas aqui tá perto do gelo. Eu faço uma rampa ali perto, nos morros, né, Tropa? Nas montanhas do gelo ali, rapidinho, chega na base. Vai daqui até lá, voando. Mas beleza, vou levar esse loot em boa, Tropa. Tem uma outra cama que eu coloquei do outro lado do mapa também. Vou dar liberação lá com as bombas também, vou guardar esse loot. E vamos vir aqui pra ver como é que tá essa base, né, Tropa? Essa base, eu acho que o cara já aumentou ela pra ferro, galera. Não tinha esse segundo teto aqui em cima, não, ó. É pra instrumentar de pedra também, né? Se o segundo teto também estiver de pedra, tá de boa. Esperando as bombas fabricar, ó. Ninguém tá aqui, tem a minha conta do Russo, tá aqui perto já também. Minha conta principal. Só esperando, né, Tropa? Tem duas bases aqui, então a raida uma já raida a outra. Aí a outra, enquanto eu tô raidando a outra, a minha conta secundária já vai levando o loot embora pra base, né? No... Correndo automático. Beleza, explodiu um. Será que esse aqui já tá no meio da base, Tropa? Tomara, né? Eu acho que... Ah, Tropa, tem mais um teto aí, já vai tá de ferro. Certeza. Eu não olhei que tinha a minha parede, Tropa. Pra mim era só a parede inteira. Eu pensei que era a fundação alta. Aí, eu sabia. Porcaria, não tinha pra prestar atenção. Não sei se compensa raidar, galera. Tá no início do servidor, então eu não sei se compensa raidar, porque pode não ter loot também, né? Não olhei antes, né? Deveria ter olhado. Se tivesse olhado aqui, não era a fundação alta. Bom, galera, aqui perto da minha base já achei outra... Ah, perto da minha base. Perto da bandoneia, Tropa, achei outra base. Dei liberação também. As bases... O Jarvan perto de sala de cartão, né, Tropa? Que eu sempre falo pra vocês pra raidar, né? Primeiro raidar a base e Jarvan que tem perto da sala de cartão, tá bom? Aí, ó. Pra gente, nós com cartão roxo... Cartão azul, ó. Certeza que tava fazendo a bandoneia. Por que que você tem raidar? A primeira coisa que você tem raidar é essa sala... Esse Jarvan e base perto da sala de cartão, Tropa. Porque os caras ficam tão focados em fazer cartão que eles não upam a base, Tropa. Deixa a base de pedra ali. Às vezes é uma base gigantesca, uma base muito grande. Só que não upa nada pra ferro, Tropa, Tropa. Tudo de pedra e madeira. Às vezes upa só por fora de pedra e por dentro tá tudo de madeira. Aí você raiva tudo até no bastão. E aí eles ficam correndo o mapa inteiro tentando fazer cartão, Tropa. E tentando matar os outros que estão farmando rua, né? O problema é você ficar matando os outros que estão farmando rua, Tropa. Você pode demorar de 5 a 6 horas, isso jogando em clã. Pra você conseguir avançar a bancada, estudar bomba óleo, estudar suas formas, né? E geralmente essas pessoas que ficam trocando PVP no início do servidor, essas coisas. Eles aprendem primeiro o armo, né, Tropa. Esquece de farmar peça pra poder estudar bomba óleo, avançar a bancada. Eles só intermediam a banca ali, pegam a SMG e aprendem a SMG. E saem fabricando a SMG e morrendo e perdendo e matando todo mundo no servidor. Farmando peça. E aí pega e vai dormir, né, Tropa. Quando volta, cadê a base, né, bem? Perdeu todo o tempo pro servidor. Ó, tem 1k de peça aqui, ó. E a bancada dele, tá como? Tá iniciante, inicial, né, Tropa. Bancada primária, ó. Tô levando o loot, bora pra baixo. Ah, tá aqui o cartão azul, cartão roxo. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui já, galera. Vim correndo pra cá, porque eu vim mais ou menos pra poder ver qual que era o cartão, né, Tropa. Vou jogar meu loot aqui no chão. Daí eu vou fazer o cartão aqui, né, Tropa. Se alguém aparecer aqui na hora e acabar me matando ou eu morrer pro boot, pelo menos ninguém vai pegar meu loot, né, Tropa. Eu coloquei a cama lá também. Se eu morrer eu nasço do lado do meu, do meu, do meu, ai, o boot me atirando, ó. Latinha, já tomou uns tiros pros boot hoje, Pratinova. Beleza, vamos lá fazer o cartãozinho. Acelera, bem, acelera. Ai, socorro. Ó, quase que ele me acerta. É quase, né, bem? Se não fosse o quase. Ah, galera, tem muita gente jogando fora, Tropa. É esses, tipo um radinho, né, Tropa, que você pega. Pega sempre esses radinhos, viu, galera. Não joga fora, não. Eles dão sete steel, viu. Se pegar uns dez desse aí, ó, já dá setenta steel, Pem. Setenta não é? Dá um pouquinho menos, né? Mas dá quase cinquenta steel aí, Tropa. Pra você poder avançar o passo, a parede dessa base. Então não joga fora essas coisas, não, Tropa. Pega tudo isso daí. Pra você triturar depois. Aí, agora vamos embora pra base, né, Tropa. Com o luxo de hide e também o luxo da sala de cartão, né. Vamos triturar tudo isso aqui. Pegar mais peças. Aprender já a seringa. Aprender o pó branco que eu vou comprar na Trade Zone. Ah, tem que comprar o pó branco ainda, Tropa. Proitava, vamos lá na... Na Bio Reserve, Tropa. Em frente à base, acho que já deve ter resetado os cartões. Eu vou lá correr fazer o cartão já, né. Agora tem um cartão roxo aqui, ó. Eu já vou correr lá na Bio, né. Vamos levar o cartão roxo e o cartão verde. Ó, um caído e 134 de peça, Tropa. Será que tem as coisas pra comprar aqui? Ah, já compraram, ó. Filha das mães. Platini! Comprou o rastrador primeiro que o Alfa, bem. Caramba, e acabou de resetar essa 3-1, Tropa. Beleza, chegando aqui na nossa base já, né, galera. Fazer o... Ó, tem que fazer o muro também, Tropa. Nós vamos fazer agora. Eu falei que ia fazer o muro depois que eu passo a base toda pra ferro, né. Ele já chega na base, já upando tudo quanto é porta, Tropa. Beleza. Pronto, agora quero ver a negraidade de TNT aqui. Pronto, essa aqui. Upa, essa aqui também. Beleza, pronto. Ah, vamos pra essa aqui também, ó. Os caras vêm reto aqui, né, Tropa. Já vai bater de frente com a parede de Stel aí, né. Esse brilho tá muito lagado, galera. Muito lagado mesmo. Demora um ano pra abrir uma porta. Bom, Tropa, eu já vim aqui na... Da Bioreserv, né, Tropa, fazer o cartãozinho. Pra ver se a gente consegue já alguma coisa boa. Pelo menos uma arma, uma TNT, né, Tropa. Com uma dinamística. Eu tô precisando muito, muito mesmo. Olha, as caixas não tá aqui dentro, não. Será que alguém já fez? Nem a caixa de arma... Ah, acho que alguém já fez já, Tropa. Ah, tanto, se eu vou usar o cartão igual. Não, não fez não. Tá aqui as caixas. Boa, finalmente. E agora, né, galera. Aquela esperança de vir uma... Pelo menos uma dinamite, né, Tropa. Olha, só porcaria, meu Deus. Nossa, essa Bioreserv já foi melhor de loot, hein, Tropa. Não, só engrenagem. Bom, dá pra fazer o carro já também, né. Vou aproveitar e chegar na base e fazer meu carro já, Tropa. Agora tem as... Engrenagem suficiente. Cadê pegar o Steel aqui? Cadê o corpo do carro? Beleza, Pronto. Vamos fazer o nosso carro. Tem que fazer a Lambreta também, né, Tropa. Tem muito tempo que eu não ando de Lambreta. E Pronto, agora já estamos de carro. Bom, galera, dei liberação de novo aqui perto da Bandonege, né, Tropa. Na verdade, eu tinha visto já essa base aqui, né, perto da Bandonege, quando eu tava indo embora. Antes de passar lá na Bandit Camp, né, galera. E acabei vendo essa base aqui, né. Só que eu achei que ela tava de ferro, né, Tropa. Por dentro, ela tá de madeira. E agora já raidaram aqui também a primeira parede, ó. E é o que eu falei pra vocês, Glória. Opa, só por fora de pedra e por dentro fica tudo de madeira, ó. A preguiça de farmar dos Platinovsk. Eu tenho que ver por onde a gente começa a raidar aqui, né. Não dá pra bugar a parede? A porta de ferro, ó. Base Bunker. Tá, se a porta tá ali... Então o loot vai tá pra cá, Tropa. Aí você tem que olhar, galera. Na hora que você for raidar. Antes de começar a raidar, primeiro você olha aonde que tá a porta da base. Se a porta tá na frente, você vai raidar nas costas, tá? Na lateral. Entre as costas e a lateral da porta, tá bom? Na porta principal da base, beleza? Isso é, do miolo da base, tá, Tropa? Você tem que entrar dentro da base e olhar o miolo. Ó, mano. E olhar o miolo da base pra ver onde tá a porta. E aí você viu a porta, você raid do lado contrário, meio que na lateral dela ali, tá bom? Pode ter certeza que o gabinete sempre vai tá ali, Tropa. Essa é uma tática boa, Tropa, pra você raidar quando você não puder ver... É, quando você não puder raidar por cima da base, tá? Pelo teto, né. E hoje em dia é meio difícil raidar pelo teto, né, Tropa? Porque tem muito teto bugado, né. Ó, aqui dá pra você bugar a parede. Ó, aqui é o tanto de baú, ó. Ah, é tudo meu. Platino! Já tomou o famoso hoje, Platinovski. Cadê? É por aqui mesmo, galera. Bem aqui, ó. A porta tá na minha esquerda aqui, ó. Lá na frente. Do outro lado, né. Então dá pra mim raidar pro lado de cá, ó. Que eu vou pegar uma parede das costas da base, da traseira da base, e uma da lateral, do lado contrário da porta. Uma dessas duas é o lado que tá a porta. É, que tá o gabinete aí, ó, que eu falei. Vou só cancelar as coisas que eu tava aqui, né, fabricando. Ó, mais 1.086 de peça de novo, Tropa. Já 2k de peça, ó. Só em raidzinho. Por isso que eu falo pra você aí, Tropa. Você só usa as peças, você só farma a peça pra estudar bomba óleo. Opa! Você só farma a peça pra estudar bomba óleo e avançar a bancada. Depois disso, você não precisa mais farmar a rua. Não precisa mais farmar a peça. Por quê? Porque você vai conseguir pegar na base dos outros, ó. Então, você tem que focar o mais rápido possível em avançar a sua bancada, estudar bomba óleo e raidar todo mundo que você vê. Olha, ó. 3k de... Olha só. Ferro queimando na forte. E tá aí, ó. A base de pedra. Por que que não upa desgrama da base, Platina? Pelo amor deus, upa essa base, Platina. Platina! Platina! e aí E aí